O professor. Cássio Cardoso. É isso aí, boa noite, Cássio. O que é que tu acha, Cássio, disso tudo que o Mané falou de Renato Paiva? Soltando o verbo, Cássio. Boa noite, meu querido Wilton Matos. Um abraço pra você, dentro do show aí na apresentação do Bate-Bola. Um abraço, meu querido Manoel Messias, claro, pra toda a nossa audiência. Essa declaração, essa entrevista do Renato Paiva, ela acaba somando algumas outras demonstrações de incoerência do Renato Paiva. Eu fico brincando que se a gente pegar as incoerências do Renato Paiva e colocar em fila, a gente consegue construir uma ponte de Salvador-Lisboa. Porque ele é incoerente. Ele é incoerente porque o foco dele não está na coerência, o foco dele está em fazer defesas, muitas vezes sem sentido do próprio trabalho. Agora observe, dentro da entrevista das críticas que ele faz ao Bahia, ele fala que o Bahia não defendeu ele do meme, da montagem tosca que foi feita na internet por um internauta, uma pessoa fez isso. E olha como isso é incoerente, Wilton e amigos ouvintes da Rádio Sociedade. O mesmo profissionalismo, a mesma filosofia que sustentou o Renato Paiva falando um bocado de abobrinha um atrás da outra. Inclusive o tranquilíssimo após um 6x0 que ele tomou do esporte por culpa dele. Essa mesma filosofia é a mesma filosofia que não responde ao meme de internet. Ele sabia de tudo isso. Essa filosofia só é conveniente, só é boa pra ele quando serve pra sustentar de colchão pra ele vir arrotar nas entrevistas coletivas que ele tem um respaldo do grupo. mesmo com resultado ruim. Cada declaração dessa do Renato Paiva ela confirma o quanto o Bahia errou ao manter esse profissional como técnico do time. É uma reafirmação do erro do Bahia. Ele ter sido vamos dizer assim ter ido embora por uma decisão dele foi um vacilo muito grande do Bahia. não era pro Bahia deixar chegar nesse ponto o Bahia tinha que ter identificado a falta de preparação emocional a falta de foco no que é o mais importante pra um cargo que ele ocupava do técnico do Renato Paiva muito antes dele se ofender com a montagem e se ofender segundo ele porque o Bahia não foi publicamente responder a montagem de internet. Olha o tamanho da... Eu não vou chamar isso de infantilidade não sabe por quê? Porque as crianças ensinam muito. o meu amigo Wagner Telles uma vez me chamou essa atenção vou falar de imaturidade e o Renato Paiva é muito imaturo não é pouco não muito e faz questão de se valorizar de que as pessoas choraram um drama uma injustiça vou deixar eu trazer aqui uma informação né o Renato Paiva é... ele saiu do Bahia mas o preparo do físico ficou o analista de dados também ficou no Bahia não saíram com ele não e os que saíram com ele ninguém foi pro Toluca um preparador de goleiro foi pro Catar o outro o Nuno ficou no Portugal um outro foi pra França e ninguém acompanhou o Renato Paiva é o discurso de um homem só de que ah essa comoção que comoção rapaz que comoção primeira coisa que ele tinha que ter é o pé na realidade foi é... uma figura que não encaixou o trabalho aqui e que não soube lidar com seus próprios fracassos essa é a realidade cobrança ela chegou muito tarde pro Renato Paiva ele fez muita bobagem antes de ser cobrado como deveria ser cobrado e dentro do Bahia ele teve toda a paciência do mundo porque o Bahia não demitiu ele ele foi embora do Bahia no início do ano do mês nove porque ele quis porque ele se ofendeu com a montagem de internet enfim é... boa sorte pra ele mas que passe longe do Bahia é... com essa imaturidade dele as coisas não dariam certo né e o melhor que aconteceu no Bahia nesse campeonato brasileiro foi a troca de comando técnico por mais que o Rogério Senni cometesse seus erros é incomparável vou dizer isso sempre é incomparável a maturidade do Rogério Senni com a maturidade do Renato Paiva e pra um cargo tão importante como técnico do Bahia você não pode ter uma distância tão grande entre o primeiro e o segundo então é... o Bahia tem que aprender com esse erro o Renato Paiva foi um erro se mostrou um erro logo e o Bahia ficou sustentando esse erro por pouco não pagou muito caro por isso